E devemos aplaudir um homem que nem este, que luta para que a nossa tradição não morra. Olá, é hora de sertaneja raiz, aqui na TVS São Carlos. No Moda de Viola de hoje, um especial com uma das maiores duplas sertanejas da história, Tiba Gimiltinho, com vídeos a maioria do Viola Minha Viola da TV Cultura. E para começar, de um Viola Minha Viola de 80, a rancheira mexicana Passarinho do Peito Amarelo, também conhecida como Canarinho do Peito Amarelo. A dupla, que estava separada desde 66, fez uma participação especial no Viola Minha Viola, a pedido da produção do programa. Vamos ver! Ao regressar de um ninho destruído, passou voando um passarinho, Com suas asas, quase sangrando, sua companheira vai procurando. Quando ele passa, para e canta, ninguém compreende, está sofrendo, desesperado, desaparece, Só Deus, quem sabe, que vai chorando. Ai, pássarinho, canarinho do peito amarelo, Eu também sofro grande amargura, porque amei uma criatura, Que hoje me faz sofrer como a ti. Eu que amava com toda a minha alma, E te adorava com imenso ardor, Não foi bastante para prender-te, Eu fracassei, perdi teu amor. Ai, pássarinho, canarinho do peito amarelo, Eu também sofro grande amargura, porque amei uma criatura, Que hoje me faz sofrer como a ti. Oscar Rosa, o Tibagi, nasceu na cidade de São Paulo, em 30 de junho de 1927. Cantou na dupla Zé Mariano e Tibagi, que lançou 6 discos de 78 rotações, de 54 a 56. Outro parceiro do Tibagi foi o Pirassununga, isto é, o Dino Franco, com um único disco de 78 rotações em 59. E vem aí a versão Pombinha Branca, um dos dois maiores sucessos de Tibagi e Miltinho, junto com Pé de Cedro. É do mesmo Viola Minha Viola de 80. Olha só! Se eu pudesse voar igual uma pombinha, Eu voaria em busca do meu bem, Eu pediria os anjos, Eu pediria as nuvens, Que me ajudasse a encontrar meu grande amor. Voa! Voa! Pombinha Branca, voa! Diz ao meu bem, Para voltar! Diz que eu estou triste e chorando, Para nunca mais me abandonar. Fomos felizes juntos, sem separarmos. Fomos felizes juntos, sem separarmos. Hoje só restam lembranças, Porque tu vives distante, Acosta e um bim, Diz que eu estou feliz e chorando, E a ser do mesmo que me abandonar. Diz que eu estou triste e chorando, E a ser do mesmo que eu estou triste e chorando, E a ser do mesmo que eu estou feliz e chorando. Diz que eu estou triste e chorando Para nunca mais me abandonar Hilton com H, Rodrigues dos Santos, o Miltinho, Nasceu em Goiânia, em 2 de maio de 1941 Cantou com parceiros locais, inclusive com Adolfinho Com quem gravou um disco de 78 rotações no final da década de 50 Também cantou na Rádio Nacional de Brasília, inaugurada em 58 Depois mudou para São Paulo Mais uma versão do Miltinho que fez muito sucesso Orgulhosa e bonita daquele mesmo Viola, minha Viola de 80 Vamos ver Três noites e três dias que passo bebendo Procuro esquecer-te Eu vivo sofrendo, chorando e penando Penando por ti Se tornei-me um ébrio É por tua causa Por te amar assim Tornei-me um boêmio Ao saber que tu não nasceu para mim Orgulhosa e bonita E eu sou um farravo perdido Tu, a mulher dos meus sonhos E eu sou um sonho Sou por ti esquecido Quisera que o sono da morte viesse levar-me daqui Prefiro outro mundo do que viver sempre sofrendo por ti Tu, orgulhosa e bonita E eu sou um farrabo perdido Tu, a mulher dos meus sonhos E eu sou por ti esquecido Quisera que o sono da morte viesse levar-me daqui Prefiro outro mundo do que viver sempre sofrendo por ti Em 59, a dupla Tibagi e Miltinho gravou o primeiro de uma dezena de discos de 78 rotações e compactos E em 60, o primeiro de 19 LPs Mas se separou em 66 com um show de despedida em Sorocaba, São Paulo E muitos discos de seleções e coletâneas da dupla continuaram surgindo ao longo do tempo, inclusive em CDs Miltinho, após a separação da dupla, tornou-se Miltinho Rodrigues E iniciou uma bem-sucedida carreira solo, com a gravação de dezenas de discos É desse repertório que escolhemos, para o quadro da interpretação da letra O bolero A Dama de Vermelho, autoria de Jeca Mineiro e A do Benate Primeira gravação por Paiozinho e Zeta Pera, em 60 Aqui vai a interpretação da letra, com o Ponteio da Viola, por Fernando Ruzzi No cenário, o Parque do Bicão, em São Carlos Garçom, olhe pelo espelho a Dama de Vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar Essa Dama já me pertenceu, o culpado fui eu da separação Hoje sofro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa, hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver outro homem me abraçar De volta com o Moda de Viola Especial Tibagi e Miltinho Resgatando a autêntica música sertaneja e homenageando os trovadores do Brasil Que formaram um dueto fantástico A primeira voz incomparável do Miltinho e a segunda voz grave marcante do Tibagi E vem aí o Miltinho Rodrigues cantando sozinho no Viola Minha Viola A música Linda Cigana, olha só Eu sou cigano e levo a vida cantando Minha vida é viajar Por onde eu passo a cigana na garu Vou gritando o pau e paro pra descansar Arma a barra Arma a barraca lá na beira da cascada Ergo a rede lá na mata Já começa a balançar Oh, cigana Oh, cigana Oh, cigana Oh, cigana Vamos viver viajando Oh, minha linda cigana Eu sei que tu amas de valente cigano E olê E olê, e olê, e olê E olê, e olê, e olê As minhas viagens trago na minha bagagem Muitas coisas pra vender Carrego ouro e um papagaio louro Para a mãe de Sabele Vendendo troca, trocando cavalo Mas só este coração a ninguém posso vender Oh, ciganinha Você sempre lendo sorte Oh, minha linda cigana Nós vamos andando até na hora da morte E olê, e olê, e olê Logo após a separação do Miltinho, em 66, o Tibagi formou dupla com Niltinho, com N de navio, nome artístico do paraisense Maurinho Ozelie. Gravaram 17 LPs de 67 a 78 Informação de Paulo de Alves Alguns deles com a participação do sanfoneiro Valdeci Essa parceria foi intercalada pela dupla Tibagi e Amaraí Que gravou dois LPs na década de 70 Então vamos ver Tibagi e Amaraí cantando Pé de Cedro Com a participação do Filho do Amaraí É dum viola, minha viola de 2003 Olha só Foi no belo Mato Grosso Há 20 anos atrás Naquele tempo querido E não volta nunca mais Nas matas onde eu caçava um pequeno arbusto achei Levando pra minha casa Levando pra minha casa no meu quintal obranteio Era um belo pé de cedro, pequenino em formação Seportei em sua vida Na terra fofa Na cidade de Cedro Hoje voltando pra minha casa no meu quintal obranteio Hoje volto arrependido para o meu antigo lar Abati-se Como ouvindo com vontade Com vontade de chorar Me referendo Me referendo ao pé de cedro Que eu derrabei Com Belmonte Um LP em 71 Com Michel A dupla Johnny e Michel gravou um LP em 74 Com Dino Franco e o sanfoneiro Orlando Ribeiro Um LP em 80 E com Zé Matão Na dupla Tivagi e Miltinho Dois CDs em meados da década de 90 Além das suas famosas versões Miltinho Rodrigues é autor ou co-autor De boa parte do seu repertório Desde os primeiros discos Mais Miltinho Rodrigues Agora cantando Jamais terei ilusão Do programa Na Beira da Tuia De 83 Olha só O relógio da Maris Acabou De assinar O momento em que o meu bem Vai subir Aos pés do altar O triste solo de um órgão Já estou a escutar Quem eu tanto amei na vida Com outro vai se casar Enquanto ela está contente Eu suspiro de ansiedade Mas mesmo assim eu desejo Para ela a felicidade O dia em que a encontrei Eu chorei de emoção E hoje choro ao perder Para sempre o seu coração Pela estrada de amargura Minha cruz carregarei Adeus, minha esperança Ilusão jamais terei Pela estrada de amargura Minha cruz carregarei Adeus, minha esperança Ilusão jamais terei Tibagi mudou-se para São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, onde começou em 79 um programa de rádio com o Niltinho, que faleceu dois anos depois. E Tibagi continuou como locutor de rádio por mais 31 anos. Faleceu em 2015, aos 87 anos de idade. E em 2016, Miltinho Rodrigues foi diagnosticado com Alzheimer, notícia da sua filha Evelyn Vilani. E para terminar, Miltinho Rodrigues com Meu Martírio, do programa Terra da Padroeira de 2005. Vamos ver e aplaudir. É um martírio gostar de alguém que vive nos braços de outros. E esse alguém já foi meu amor Ao recordar que me acariciavas quando estava ao meu lado Os meus olhos choram de dor Tu és para mim A minha mulher amada E eu para ti Sou homem Sou homem que tu despreza Peço desculpa Se tu me ouvires cantando Que eu te amo Pois meu vício Pois meu vício és do meu amor Se as estrelas do céu me fizesse um milagre E os anjos também Eu queria que ela voltasse Eu queria que ela voltasse E como outrora seríamos felizes na vida Muito feliz Muito feliz E só a morte nos separasse Tu és para mim Tu és para mim Peço desculpa Peço desculpa E os outros programas estão no Youtube Veja e reveja no canal youtube.com barra sertaneja raiz Obrigado pela audiência E um abraço do José Ângelo Para você E assim